Duas pistas da BR-277 no sentido litoral foram até que enfim liberadas às 3 horas da tarde, portanto a 1 hora e 13 minutos pelo DENIT. A determinação para que o trânsito volte a fluir às vésperas do feriado de Páscoa veio após a conclusão das obras de recuperação desse trecho. O trecho estava parcialmente interditado desde outubro do ano passado após um deslizamento de terra. A situação foi se agravando ao longo dos últimos cinco meses e as datas para a liberação foram postergadas até o dia de hoje. O DENIT informou que instalou telas metálicas para evitar futuros deslizamentos e também recapou o asfalto do quilômetro para garantir a segurança dos motoristas. Mas, apesar da liberação do quilômetro 42, ainda há uma barreira no quilômetro 33. Foi nesse ponto que ocorreu um grave afundamento da pista. Nesse trecho da rodovia ainda não há prazo para concluir a manutenção. Em paralelo à liberação do quilômetro 42, o governo também anunciou que o Departamento de Estradas de Rodagem vai retirar os guindastes da rodovia para garantir fluidez nas quatro faixas de rolamento no quilômetro 41. Os equipamentos devem voltar somente na segunda-feira. Neste feriado volta a restrição, inclusive, para veículos pesados em horários e dias de maior movimento, tanto na 277 quanto na 376. A expectativa é que as rodovias paranaenses devem receber um fluxo intenso a partir do início da tarde, no finalzinho da tarde de hoje, na verdade, comecinho da noite. Só nos trechos pedagiados são esperados quase 2 milhões de veículos circulando até o domingo. Há pouco, eu pesquisava, Mark, no site... Na verdade, não é no site, é no Twitter da Polícia Rodoviária Federal. E a fila, tanto para quem subia quanto descia do litoral, era grande e o trânsito estava bem lento na região. É, até a nossa repórter aqui do trânsito falava que na região de Morretes o fluxo é intenso também aqui durante o intervalo comercial na FM. Olha, temos que comemorar, né? São seis meses de obra. Seis meses para instalar uma tela lá na encosta. Mas que bom, antes tarde do que mais tarde, então resolvemos um problema. Tem outros dois pontos ainda a serem resolvidos. Um bem próximo do fim, parece que nos próximos 15 dias vão resolver, que é o outro ponto onde rolou a pedra lá. Mas o ponto mais grave, que é o trecho do afundamento da pista, não há nem previsão. Demoraram um mês para declarar a emergência da obra, né? A urgência da obra. Imagina quanto tempo vai demorar a obra em si, que os engenheiros e geólogos já dizem que é complexa. É o descaso, é o descaso. Nós demoramos, em 2023, seis meses para resolver o problema de uma encosta em escola. Nos anos 70, anos 60, construíram a estrada toda. Parece que a gente emburreceu, na boa mesmo. A gente construiu a estrada há um tempão atrás e hoje não consegue consertá-la de maneira ágil. Lamentável, culpa da incompetência, primeiro, do pessoal que se enrolou para reprogramar e repensar os novos contratos do pedágio. Teve esse gap aí de mais de um ano, né? Se a estrada estivesse sob concessão, a empresa teria que resolver, ponto. Segundo, o tempo que ficou sem pedágio ficou sem manutenção. Os engenheiros são claros em dizer, ó, infiltrou água demais. Se tivesse a manutenção adequada, poderia ter sido evitado o problema. Então, a gente agora vê também a lentidão para resolver. Você passa por esses trechos aí, escola? Não tem um guarda, não tem um policial rodoviário orientando o fluxo de veículos. Não tem um pedido de desculpa. Eles não colocaram uma placa até agora. Olha, desculpe aqui por nossa incompetência. Já que não querem admitir, coloquem aquela clássica. Desculpem pelo transtorno. A sua viagem vai demorar duas horas a mais. Só para você se programar, você não tem nenhum conforto. Você não tem ali uma mão amiga, um ombro para chorar, nem que seja. Porque o Estado simplesmente ignora. O Estado não é o governo que eu falo. O Estado brasileiro enquanto instituição. O Estado brasileiro. Essa rodovia é federal, é do DENIT. Então, o DENIT está ali. Sei lá, deve ter coisa mais importante para fazer, escola. A rodovia não liga o segundo maior porto do Brasil. A rodovia não é o principal meio de ligação com uma das regiões do Estado. A rodovia não é importante. Então, deve ter coisa mais importante para o povo do DENIT se preocupar. E se você não quiser, ou se não quiserem colocar a placa de desculpas, coloque uma outra placa que talvez resuma tudo o que os motoristas, o que os paranaenses, os caminhoneiros principalmente, estejam sentindo. Só escrevam bem no comecinho da rodovia. Tem uma praça de pedágio enorme ali para que você coloque essa publicidade e a frase que a nossa incompetência é o motivo do seu atraso. É, vamos ver o que vai acontecer. Mas, queira ou não, o dia é de comemoração, né, escola? De acordo com a realidade, a gente vai comemorando as pequenas vitórias. Resolveram um terço do problema, vai lá. Tem agora o outro resto para resolver e daí tem um problema maior, que é o fundamento da pista. Enquanto isso, os silos no interior estão cheios. Aliás, Londrina e Marinhá, que nos ouvem nesse momento, sabem bem disso. O agronegócio está sofrendo com isso e começou aí uma narrativa a ser divulgada, escola, que os agricultores estão estocando por causa do preço. Isso não é verdade. Falei, inclusive, com vários agricultores, com alguns presidentes de cooperativa, que eles disseram o seguinte, não, a gente está segurando, primeiro, porque não sabe se vai chegar. E, segundo, porque o frete é muito mais caro para Santos. Então, a gente está tentando ainda ter uma esperança de segurar um pouco para ver se resolve a 277 para mandar por Paranaguá. O prejuízo é dobrado, porque paga o prejuízo de não vender na hora certa, o prejuízo de não cumprir o contrato com clientes internacionais, você não está mandando, você vai ter atraso no cumprimento do contrato, tem multa, tem atraso do Davi, o que gera multa também. Então, todo mundo perde. Já está bilionário o prejuízo, né?